Então tá aí pessoal Mais uma coisa nova pra vocês aí Dessa vez um RD 250 Que a gente foi resgatar da oficina Vou mostrar pra vocês o estado que ela tá Olha o estado que ela tá aí Motinho parada há um bom tempo Agora vamos dar aquele talento na oficina Aquela ajeitada, aquela regulada Olha aí Pra quem não conhece RD 2 Tempo 250 Veja que maravilha Olha aí Parada há anos Olha o estado do escapamento Olha aí pra vocês verem Busquei só o quadro montado Desmontado que nem tá aparecendo aí E agora Vamos desmontar o que for necessário Vamos Fazer uma elétrica Nela Só vou O cliente não quer gastar muito Quer fazer uma elétrica nela Pra fazer a vistoria Pra poder Transferir e tirar a segunda via do DUT E é isso aí Que maravilha Logo mais nós postaremos Mais coisas sobre elas Depois eu vou montá-la também E vou botar a funcionária direitinho É isso aí Até a próxima Não esquece de se inscrever Dar aquele like pra nós Curtir aí Pra Pra fortalecer a nossa página E nosso canal E na sequência Vamos 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 fazer outros vídeos E aí tá A nossa jóia Oficina GTI Um grande abraço a todos E aí